Derrotar Golias foi o começo da glória e prosperidade que Deus daria a Davi. É assim que uma árvore cresce, não rápido como vegetais que logo desaparecem, mas desde as raízes avançam e perduram por séculos. Em pouco tempo, todos amavam o humilde pastor porque ele andava com prudência e Jeová estava com ele em tudo o que fazia. Essa foi a chave para seu grande sucesso. Aquela estrela desconhecida logo começou a brilhar com fama e brilho pela graça de Deus. Ele não cuidaria mais das ovelhas de seu pai, agora ele tinha outros assuntos militares para tratar. Davi tornou-se muito próximo da família real. Não é comum encontrar bons amigos em tempos de guerra, mas Davi cuidou de seu servo e colocou Jônatas, filho de... Deus cuidou de seu servo e colocou Jônatas, filho de Saul, em seu caminho, no caminho de Davi. A alma de Jônatas estava ligada à de Davi e ele o amava como a si mesmo. Jônatas forneceu roupas novas e armas a Davi e fez um pacto de fidelidade com ele. Só que havia um problema. O apreço do rei logo se transformou em ciúme amargo contra o vencedor. Ele ficou magoado com o elogio que saiu da boca do povo, que saiu para recebê-lo quando Davi voltou de derrotar os filisteus. Saúl respirava ar de vingança e o espírito maligno atormentava. Saúl atirou a lança duas vezes tentando pregar o músico na parede. Queria se livrar do adversário porque pensava, a este só lhe falta o reino. Em sua mente ressoaram as palavras do profeta, denunciando seu pecado. Ele sabia que seu reinado estava chegando ao fim. Ele temia Davi porque Jeová estava com ele. Talvez a graça acabou para Saúl. Não é Deus um Deus misericordioso, tardio em irar-se e abundante em amor? A mão de Jeová encurtou-se para salvar o rei? A salvação depende unicamente de Deus? Afinal, o que é o homem, se não o pó? Você se lembra da recompensa que eles dariam para quem matasse Golias? Grande riqueza, isenção de impostos familiares e a honra de se casar. Vários anos se passaram para que Saúl se sentisse encorajado a cumprir a última promessa. Mas, longe de fazer isso em benefício de Davi, ele o fez por propósitos egoístas. Queria se livrar dele. O rei voltou atrás em sua palavra e deu sua filha mais velha a outro homem. E foi um ato vil. Mas, vindo de Saúl, o que se poderia esperar? Mical, a mais nova, amava muito o herói de Belém. Notícia que agradou o pai. Eu a darei a ele, mas será um laço para ele, que o fará cair nas mãos dos filisteus e não em mim. Pensou. Diante das duas propostas para ser genro do rei, Davi olhou para si mesmo e respondeu, quem sou eu e qual é a minha vida ou a família de meu pai em Israel? Era verdade. Ele não passava de um pobre homem de condição humilde, que não possuía nenhum dote, nem se casaria com uma jovem comum, muito menos com a filha do rei. No entanto, ele era um homem corajoso, que não tinha medo de nada. Quando Saúl pede 100 prepúcios dos filisteus em vez de um dote, ele traz 200. Certamente, Deus o estava conduzindo ao topo. Os príncipes filisteus foram para a guerra. Cada vez que saíam e cada vez que voltavam, Davi era o bem mais sucedido do que os servos do rei Saúl. Por isso, seu nome ficou muito, muito famoso. Sabe de uma coisa? Não se preocupe com as honras deste mundo. Almeja a vida eterna. E lembre, não importa quanto tempo você demore para chegar ao topo, tenha certeza de que Deus está trabalhando em sua vida e em breve você terá as bênçãos que precisa. E, quando Jesus voltar, você brilhará para sempre com a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você e sua família.